Mozzarella, portuguesa, calabresa, brócolis, pizzas dos mais diversos sabores com tempero especial, a solidariedade. A tradicional noite da pizza é realizada pelo Lar Santo Expedito. A ação beneficente acontece há 10 anos aqui na Unisanta. Toda renda é revertida para as 26 crianças e adolescentes mantidos pela instituição. É tão bom quando você consegue conciliar uma confraternização, as pessoas estando jantando, fazendo algo interessante como união entre as pessoas, mas ao mesmo tempo revertendo essa sua participação em algo importante para o crescimento de outros. E para servir os convidados, garçons especiais. Afinal, por aqui todo mundo ajuda, até mesmo as crianças e adolescentes do Lar. A gente trabalha servindo as pizzas, cortando e levando até eles. Todo mundo nessa hora se junta e faz essa união entre funcionários, diretores, amigos, todo mundo vem para contribuir e ajudar com essa noite aqui do Lar Santo Expedito. Para eles, essa festa é de muita importância. Não só essa, como todas as outras que a gente faz, que eles são convidados a participarem de outros eventos. E eles vão com muita boa vontade, sempre muito alegres, vocês podem ver a alegria deles. Então é um dia importante para eles. Foram mais de 300 pizzas. Uma noite de domingo mais que perfeita. A gente já vem aqui há três anos. Desde que a gente começou a frequentar o Lar, a acompanhar algumas crianças, a gente também vem aqui e participa deste evento, que é um momento de compartilhar mesmo, de se solidarizar com esse trabalho do Lar Santo Expedito. A solidariedade é importante, né? Em todos os casos. E a gente veio aqui prestigiar a festa aqui, o abrigo que é do Lar Santo Expedito, que é muito bacana o trabalho de todo mundo aqui da casa, né? Então é muito legal. Fico muito contente de vir aqui.